Voltei Vamos para a base militar ali Vamos Ratão, aí ó Esqueminha de pulo Tu vai pular, você vai apertar espaço Ele vai abrir o paraquedas Tu aperta C, ele vai fechar E vai reto por um tempo Aí você abre de novo e faz isso de novo Já aprendemos já Em breve é romão, isso aí é bug Por enquanto tá todo mundo fazendo isso aí Só que então, agora, como você fez isso O paraquedas não vai abrir sozinho, entendeu? Então quando você tiver Se você não abrir perto do chão Você vai estabacar no chão Vai ficar ligeiro aí na hora agora De fazer o Berago Neves Não é o pai da criação Tem cara, tem cara dentro aqui Ratão, out, esquerdo, pinga E não tem inventário, tá? Então você tem dois slots de arma Pegou um, se você pegar uma outra arma Você substitui Beleza Não, não tem nada aqui Mas a sensibilidade tá muito rápida Meu Deus Já caí aqui, mano Eu nem ferrei Baluco de 12 Morri também, Pedro Uma só Tem, tem, tem Boa Ratão, tá no Gulag? Ratão, tá no Gulag Tá no Gulag Vai ganhar, vai ganhar o Gulag Tá bom O seu aliado entrou no Gulag Vai Ratão, vai Ratão Brilha Ratão Pedro, ali ó Nossa, não tinha munição Me trolei Eu também Ah, não acredito Eu laguei pra te falar De boa Eu corri fora Eu tava sem munição Não dá, mano Meu lag Bater de frente com os caras É, fui embora Já era Dá pra te levantar ainda Ratão, relaxa aí Dá Esse é o legal desse jogo Você pode voltar quantas vezes quiser É só ter o dinheiro pra pagar a tua volta Maraca, completamente diferente da porra que a gente joga Morri Eu tô no Gulag É, você tá despertando? Você vai ver meu Gulag agora Tá, ele tá embaixo de mim Por baixo de mim Bem embaixo de mim Tá aqui, embaixo de mim No cantinho Ai, meu Deus Tá no meio, meio Foi pro meio Pro outro lado Pro seu lado Inverteu Aqui, tá no meio ainda Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Com você Pode dar cal e pode dar pedrada É, mas para É, mas legal E jogar pedra, rato Nos cara Se pegar nele Atrapalha muito, mano Você buga demais Ganhou Nossa, segurou Caralho, que ridículo Ah, ficou ali com o meio Ah, depois de um tempo Não, essa eu não sei Tá na hora com o lado Quebra eles Linda Você mereceu Vou levantar vocês Confia Caralho, não tem contrato por aqui, véi Mano, tá praticamente sem contrato Não dá-se conta É, mas tem que ficar ligeiro Porque os caras, esses caras são rato Mas a real é que Eu me lasquei Porque eu vim para um lugar aqui Que não tem loot Para eu salvar vocês, né Eu vim para os campos Para os campos ruins Pô, o jogo me trollou Estou fazendo Caminhada simulator aqui Lootar as casinhas ali embaixo Caixa de armamento aliada a caminho Aí ratão, ó De tempos em tempos Caem essas caixas aqui Tá ligado? Aí você tem um loot feito ali É bonzão esse bagulho Tá chegando Marcando nova zona segura Tô sozinho E várias pessoas podem pegar Tá ligado? Ah é, não é só um? Não Quando o seu time compra Você pode comprar, né E puxar essa caixa Ou a do jogo A do jogo A galera pode pegar Infinita aí Dinheiro Beleza Deixa eu te levantar Ratão Ratão, aperta a alt Para mim aí Rapidão Beleza Que aí você marca mais perto Vem, Cato Sobrevivei o gulache Uma vez Se tu for pra lá de novo Ah não Você tem um gulache por partida Ah tá E dura muito o gulache Fica até quase o final da partida Então, mano Já botei do gulache Com três squad em campo Pau, vou levantar você Ou Pedro ainda E ratão No meio do mapa Tem umas missão Tá ligado? É uns Uns contratos Aí você pega eles E faz uma missãozinha Em campo E também ganha dinheiro Tá ligado? Uma missãozinha Às vezes é caçar um cara Às vezes é pegar umas armas Pelo mapa Defender uma área E tal Mano, o gás Eu fechei em mim Véi Aí, o que eu quero saber É quem é o pai da criança Eu não sou E aí, Ratão Conseguiu a live? Aí, Ratão Depois eu vejo isso Vem comigo Não tá, não tá É, mano Não é, filho? Ratão, te revivi Tô vencendo Ô, ô, ô O bagulho é mais embaixo Vou pegar Vou dar de furo Pedro, vou te levantar também Banda bala Levantou aí Sozinha Tá, mano Tá com fome Dá comida pro cachorro Papai, vai lá Dá comida pro cachorro aí, mano Ele esqueceu a ração Que nem você, Drede Não tem ração Não, 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 não Tive que pedir ração No Rappi hoje, velho Ele também não é Pai da criança Pai da criança Pai da criança Pai da criança Ainda não acertei A sensibilidade Que, tá muito sensível Que hoje? Pai da criança Aumentou um FOV Um pouquinho também FOV é bom aumentar, né? Pelo menos Um 90 de FOV FOV tá onde? Gráfico? Beleza Lembro não Contrato atualizado Novo objetivo identificado 3k de dinheiro Preciso juntar 6k, hein? Vocês estão com arma? Alguma arma? Tô Tá Tem muita munição Mas eu tô com arma Volto com a arma quanto? 100? Eu uso 90 Eu uso 90 também Eu coloquei 95 90 ainda Tá baixando muito perto Ah, com força menor Tô sendo rastreado pelo inimigo Agora é escapar Estou sendo caçado, hein? Beleza O que é o contrato? É, o contrato de alguém É, rato e pelo Tem uma arma boa aqui Arma com mira e tudo Ah, ratão E não tem essa de você achar a mira Pra montar a arma, não A arma ou vem montada Ou não vem montada Tá ligado? Já levei o tiro aqui Pegaram aqui Estão atrás de mim Tá na treta, rato Volta, rato Volta Tá ali Só a minha aí Só a minha aí Ainda tá de pé? É sniper Eu tô de fim É sniper E sangue Recupera sozinho Só o colete Você tem que recuperar Você tem que pegar umas placas E apertar 4 Pra colocar essas placas Ele tá ali, ó Contato inimigo Derrubei, derrubei Derrubei Linda Tem um cara caindo De paraquedas aí Você tá vendo? Paquinha corre melhor É arma leve E corre mais rápido Mano Contrato concluído Mano Já era Foi o squad dele Eu derrubei um E o resto do pessoal Matou outro Matou Ah, não, não Não é isso não Meu contato manteve Tá, comiu Tá Tá aqui dentro Aonde, gente? Entrou no galpão Fui pegar a caixa dourada Eu tenho dinheiro Pra te levantar Pera aí Cai também Cai também Agora é com você Bolhão Pior que eu tava com Eu tinha acabado de pegar a caixa Pra pegar o dinheiro Pra gente Não, tudo bem Eu tô com o dinheiro Pra levantar vocês Pelo menos Ah é? Tem como levantar de novo? Tem, infinito Quando tiver dinheiro Esse é o jogo Esse é o jogo pra mim Morrer direto Amigo, levanta Ratão, vem cá Tá me vendo no mapa aí? Vem pra onde eu tô aqui Porra, tu leva a galera falência Pra te ver não pode comprar Uma plaquinha Ratão, aqui Aqui dentro Aqui dentro Ó, plaquinha Ai Sai Mas eu já morri de novo Vem, vem, vem Recorre, recorre Vem, vem Consegue me levantar? Vem pra trás Vem mais pra trás Vem mais pra trás Ué? Você apertou C? Não, já era a terceira vez que ele morria Ele tava caindo muito rápido Acho que dá pra levantar de novo? É, talvez Não, eu tô vendo no live do Padilla Eu tava baixando a vida dele não Ele apertou C mesmo Ele apertou C Ele apertou C to give up, mano Pra mim o C era pra estancar o sangue Sim Give up agora é estancar o sangue É português É give up morrer, entendeu? Tipo assim Eu vou desistir da morte Eu vou ficar vivo Ele ainda tava acabando cheio É, então estancar o sangue agora É desistir, Kishão Espera aí Que eu vou juntar dinheiro Vou levantar o Pedrinho agora O Pedrinho me ajudou a levantar o rato Ah, deu dinheiro, deu dinheiro O cara não me matou Os cara podiam ter comprado um Um Jaguar já, mano Já, já A gente já podia ter ganhado O modo de jogo de um milhão lá Pode ter feito a série do carro do milhão já, mano Eu sei, eu sei, eu sei É, eu sou a risqueira ali Ah, é que eu acho que ele não faz com raça Ah, nem ferrando Ô, vai tomar no... Mano, sério Sério Duas horas mirando A hora que eu dou as costas pra correr O cara põe a cara, velho Calma, Pedrinho Eu vou te levantar Eu tenho dinheiro Ô, vai no meu loot E pega minhas coisas Vai no meu loot E pega minhas coisas Eu tenho dinheiro Eu vou levantar Ah, depois eu vejo Tu espalha em quem tu levanta? Sim Ah Queria de novo, Raton? Eu queria de novo Calma aí, vai ter dinheiro, Raton Calma aí, vai ter dinheiro Quanto eu tenho dinheiro O que será agora? Batei, cabinei Peguei o dinheiro Vamos levantar o rato Ah, não, não dá ainda Puta, quase Isso é injusto Porque não tem dinheiro Não é injusto o suficiente Esse cara era pobre Não, ah, não dá não Falta pouquinho Não, era pobre A gente já fez o dinheiro Todo dessa partida Ih, avistado Me pingaram, me pingaram Me pingaram, Pedro Eu não sei de onde Vamos sair daqui Ah, tem um drone Tem drone Destruir, destruir Destruir Tem missão por aqui, Pedro Você já pegou? Ah, você já pegou uma Tá bom, esquece Nossa, entrou umas skins nova pra ti É, eu vi já Olha só, caminh Prenta Isso é da hora Prenta e me mostra aí Que eu quero guardar pra ver Você já viu essa aqui? A logo é uma boquinha? Uma carroça? Caminhou, caminhou vindo O cara parou Já tomou tiro pra cacete O dinheiro do resto ali Fugiu Mano, o cara meteu a fuga O cara meteu a fuga, velho Eu quase explodi, quase explodi o caminhão Quase explodi, ele tá andando de ré Ah, foi embora Ah, tem cara aqui, tem cara aqui Tô longe ainda, não tô vendo Que nem Acertei o corpo Ah, não, porque eu escudo Mas eles me viram Ai, tá de sniper Ai, nossa senhora Que tiro Ele tá no feno ainda? Não, passou Tá no feno, tá no feno ainda Pera, você tá cercado Tem dois Um de cada lado Cuidado, cuidado, Pedro Vamos embora, vamos embora Nossa, eu te quebrei o shield de um ali Mas acho que ele vai dar tudo e relar tudo O sniper eu peguei O sniper eu peguei, hein Derrubei Eu tava aqui, velho Finalizei o sniper Atrás, vai se eu estiver atrás, já Atrás, atrás Ah, meu Caralho Só sobrou você Resolve essa Abortaram contra O dinheiro aí da fuga do ratão, hein Olha o dinheiro da fuga do ratão, hein No meu corpo tem dinheiro pra caramba também Mas dá pra pegar os dois Pera, mas dá pra derrotar os dois Calma Esse jogo é engraçado 8K Pera, não, mas você tá com o resto Você tá com o resto Cadê o bagulho? Vou levantar você, você vem e levanta o rato Justo, justo, cara Justo Vai dar, vai dar, vai dar Aí, eu jurava que essa merda era uma churrasqueira, mané Nossa E o gás, e o gás fechando? Vem rápido, vem rápido Vem rápido que dá tempo Um minuto ainda Tô baixando, tô baixando Cai em mim Ah, mentira Tô tão na filha de comprar a churrasqueira Tu não comprou aquela porra, não? Ah, nem fudendo A gente tem que ir Ah, fudeu Compra lá, moleque Pode dar uma fumacinha Ah, merda Foi EMEA Agora é com você Já ia falar a palavra Videvenganche Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não fala Tá aumentando o som do jogo Aqui Eu não consegui nem pousar Calma que o batido vai encontrar mais mil ali Vai salvar você, Rota Deixa eu ver Tem mais um carrinho Tem mais um carrinho no caminho aqui Eu já tô vendo uns caras atirando aqui Uns bobão Caralho, a vaca morta é a metadeira Nossa, aqui vai dar uma merda Morreu de fome Ih, mano, olha o gajo chegando aí Corona virus Olha o corona Olha o corona aí O corona Tem gajo chegando Zona segura realocada Eu achei que tinha visto ele também Acho que ganhou uma sim hoje, Ratão Só o batido vivo se escondendo no cantinho Pegando o último cara pelas cordas Batido joga pra caralho Batido joga pra caralho Batido joga pra caralho Ali, ali, batido Pega aí Pega, pega Oh, meu Deus Não para, não para O cara tá com formiga no rabicó É, é, é Um, dois Esse aí é outro Eu nada não Nem sabe de onde veio Pegou Pegou Peguei Nossa, tô matando a benção Atrás, sai, meu Deus Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Não me viu Calma, eu tô com, eu tô com, eu tô com Hill Vai salvar a gente Caralho, jogo aí nem sai Vocês não sabem onde é que tá, não Ai, 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 ai Na janela também tem, batido Filha da manhã Jogou Ótimo Ótimo Tô lá Tô com a máscara Mas vai te filmar, vai te filmar Ah, vai, no Eu tô de máscara Calma, relaxa Não Não Nossa, deu Essa máscara você pega ou... Tem que pegar, tem que pegar Tá Tá se aproximando Vão pra zona segura Entra aí Fica no cantinho Foda-se Não, agora não tem mais carrinho Ratão Tem que ter, tem que ter a lojinha lá pra resgatar Não, Pati vai ganhar, mas vai ganhar uma vitória Primeira partida e primeira vitória Vitor, vitor Dá pra ganhar Gássio Movedo Essa porra aí, Pati Já dá um tiro lá e lá e depois eu volto Não, eu só vou perder a minha arma Eu não quero ter a chance de deixar ela no chão, não É? É? Quer dizer, ela vai ficar, né? Mas a chance dela... Será que é melhor que a Sniper nessa altura? Não, não Já é Dá um tiro É muito lento essa porra Que idiota, velho Ai! Ai! Meu Deus Não tem mais plate? Pronto Melhor Mano, na hora que você resolve passar, o maluco passa também, mano Lash Circle Marcando, marcando nova zona segura Chegou a hora Vida ou morte Agora Pati, isso faz chance de brilhar Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Tem cinco caras de quatro esquadras Eu não sei como isso é possível Ai! Nossa, foi o velho Mas tá limpo de... Porra, porra Pati, vim, é um x1 Meu Deus Meu Deus, o tamanho dessa bolinha, brother? É um x1 Ele deve tá aí embaixo Com certeza Calma, calma, calma rápido, calma rápido Calma rápido Levanta o ratão, levanta o ratão, porra Levanta Gasta, Chief Não me emociona Acerta Rapaz Estou passando mal Rapaz Eu não acredito Caraca Vai, 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 sei lá Vai, 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 vai 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 Primeira partida, primeira vitória Ratão Dá um print aí Deixa eu ver as skills Na primeira, cara, joga muito, cara Ratão joga muito Ratão joga muito Ratão joga muito Eu quero ver que eu tô matando de dano Queridos, vamos só fechar minha live aqui Já volta aí no Discord Da espalhita Joga aí dentro Aí, queridos, foi boa, né? Pra fechar Duas ruim na live Duas, dois clutch no final Foi bom, foi bom, foi bom Espero que vocês tenham gostado Tô, mano, tremendo nesse final, você tá maluco Foi maneiro, né? Gostou, likezão Volta Hoje eu acho que não tem mais live, tá tarde Mas amanhã tem mais, tá bom? Prometo pra vocês Era pra ter tido duas hoje, mas a primeira bugou, né? Enfim, meus queridos Um beijo Boa noite Sexta-feira amanhãzera Tamo de volteira Certo? Fomos carregados pelo ratão, mané Carregado pelo ratão Foi bom Eu dou ganho aqui em alguém Podem ficar aí O rato talvez abra daqui a pouco Vocês não seguem o rato ainda Só procurarem no Face, tá bom? Essa também vai virar vídeo Duas hoje vai virar vídeo, né? Foi duas partidaça E eu tenho aquela que hoje eu postei e deu ruim Mantei três dias de Warzone lá no canal Porque o bagulho tá louco Uh, tem cross de plataforma, Adrianão Gente, um beijo Fiquem aí, eu vou passar o ganho aqui pra alguém E é isso Tamo junto Vocês são incríveis São uma tarde maravilhosa Esse jogo é maravilhoso Amanhã tamo aí de novo pra mais Porque olha... Só vamos Beijo, meus amores Tamo junto, é nóis Tchau Tchau